Então, o que acontece? Quem avaliou a companhia Vale do Rio Doce, quem fez a avaliação patrimonial da Vale do Rio Doce para se estabelecer um preço mínimo, foi o Pradesco. E o Pradesco é o maior cliente da Vale do Rio Doce. Então, você tem um caso aí de, a primeira coisa é o movimento de interesses. Uma empresa que avalia a Vale do Rio Doce, ao mesmo tempo ela participa do processo de compra dessa empresa. E aí você tem fraudes, denúncias, em relação ao que seria realmente o valor da Vale do Rio Doce. Então, foi vendida com margem, na faixa de 3,7 milhões. Mas, as estimativas, na época, era de que o valor da Vale do Rio Doce era numa faixa de 90 e poucos bilhões de dólares. Enfim, você privatizou uma empresa dessa. Bom, e o acordo, esse acordo com a FMI, foi subordinado ao receituário da FMI, aos mesmos receituários de sempre. E aí, desvalorização cambial, 99, início de 99. Conforme a gente diminuiu as pessoas exógenas sobre o câmbio, o Banco Central desindexou o câmbio para que os efeitos fossem dissolvidos pelo mercado. A desvalorização cambial provocou forte recessão, mas não atingiu os grandes... Ah, isso aqui que eu acho mais interessante. Essa desvalorização cambial, muitas empresas, elas não sofreram um impacto como nós sofremos, um repasse direto desse aumento. Então, o que o governo fez? Para, vamos dizer assim, auxiliar esses setores que tinham um nível de endividamento grande, ele fez um programa. Eu acho que era de FMI, eu botei ali, mas eu não sei precisar mais. Alguma coisa em relação a isso. Ele fez um programa que era um diferimento desses prejuízos cambiais. Então, a empresa, esses recursos que seriam... o seu passivo que seria aumentado, o valor que foi aumentado em função do aumento do dólar, ele foi diferido. As empresas, elas colocaram isso no seu ativo diferido e parcelaram esse prejuízo cambial. Então, elas não sofreram diretamente o impacto dessa desvalorização cambial no seu resultado. E aí, o que acontece? A FIINA foi adotada o regime de meta, de inflação, superávit primário e convidado com a direção do Banco Central, o sócio Jorge Solis, Arminio Fraga. O que é um PHD, né? O cara, poxa, né? Super. O cara acha que é grossa, né? Vamos dizer assim. Bom, e aí o que acontece? Aí, você acabou que você, novamente, em 2000, 2001, você teve um retorno de investimentos transgênicos, né? Mas só que o regime não se tornou sustentável, né? Tanto é que a gente vive com a gente essa fase, nessa década, e também o crescimento continua a nível muito baixo, né? Os investimentos estatais, o que aconteceu? Os investimentos estatais foram reduzidos bastante, né? E provocando sucateamento do Estado e a piora da qualidade dos serviços públicos, né? Porque quando você tem o superávit primário, o que acontece? Você só pode ter um superávit primário elevado se você ou cortar a despesa ou aumentar a sua receita. Então, o governo, na realidade, faz as duas coisas, né? Ele diminui a sua despesa e também aumenta as suas receitas, né? E aí, a carga tributária cresceu significativamente, auxiliado pelo congelamento da tabela do IR, né? Consumo das famílias com proporção do PIB também sofreu uma queda em relação a isso, ou seja, a gente está bem perdendo aí há muito tempo, né? A população em geral tem perdido muito tempo, né? E a participação das empresas transnacionais do controle das empresas cresceu de 32% em 94% com 45,8% em 2001. São dados do Reinaldo Gonçalves também, tá? Bom, esses resultados inúmeros, né? Então, a gente acompanha a carga tributária a partir do plano real, tá? Dados até 2004, que isso é uma elevação lá da UNAFISCO, que é a central, é a Federação Nacional dos Auditores da Receita, né? Então, eles fizeram esse gráfico, né? Para a gente saber o aumento da carga tributária. O aumento da carga tributária em si, por si só, não é um grande problema, né? O problema é aonde incidem esses tributos, né? Se você pegar países desenvolvidos aí, Dinamarca, enfim, países da Europa, em geral, você tem uma carga tributária elevada, mas, em compensação, você tem um serviço estatal amplo, né? Você tem uma rede de assistência pelo Estado que é grande. Então, o problema da carga tributária não é um fim em si mesmo, né? Ele tem o problema nisso aqui, que eu vou mostrar para vocês. A participação das fontes de tributos na composição da arrecadação. Bom, isso significa, gente, o quanto da tributação, ela é incidida diretamente no consumo, na mão de obra, no patrimônio e na renda, que é exatamente uma forma de se verificar o grau de tributação em cima dos setores mais privilegiados e dos setores menos privilegiados. Então, isso é uma forma. Por exemplo, os tributos em relação ao consumo, vocês veem que é a maior proporção. Então, são tributos que incidem diretamente quando você compra. Quando você compra um artigo, você já está pagando esses tributos. Mão de obra, patrimônio e renda. Vocês veem, o patrimônio e renda que seria a tributação em cima de quem já tem o capital e quem tem renda na proporção da distribuição dos tributos é o que menos é tributado. E aí, eu acho outro interessante. Esse quadro, eu acho muito interessante, ele vai desde 49. A renda interna total. Isso é uma comparação entre a renda do trabalho e a renda do rentisco, a renda do capital como proporção do PIB. Então, vocês veem aí que a renda do trabalho, que antigamente era bem maior do que a renda do capital, com o passar do tempo ela se alterou. Então, hoje, como proporção do PIB, você tem que a renda do capital é muito maior do que a renda do trabalho. Enfim, quem é que detém capital hoje? É uma questão de se considerar. Bom, e o belo novo e a continuidade do modelo, né, gente? Então, um crescimento, desemprego, violência, seleção, o outro criou a expectativa de mudança. Ou seja, como estou te falando, Luciano, a gente envolve a discussão técnica, mas não tem como a gente não deixar de lado a discussão política. Então, o que acontece? O governo Lula, o Lula, a figura do Lula, se criou muito em função do combate a tudo aquilo que o Fernando Henrique fazia. Todas aquelas medidas, todas aquelas propostas do Fernando Henrique de reforma, reforma previdenciária, etc, etc, tudo isso o Lula combatia. Não é à toa que quando, da primeira eleição do Lula, você teve aí a disparada do dólar e o aumento absurdo do risco Brasil. Todos os investidores estrangeiros, eles quem? Sabiam que era o Fernando Henrique. Agora o Lula, eles sabiam, ouviam falar e sabiam que era sindicalista, ou pior ainda. É sindicalista, e não tem jeito. Essa aí é da esquerda, esse cara vai me arrebentar. Então, o que aconteceu? Para os investidores estrangeiros, a eleição do Lula, de início, ela representou uma ameaça, representou um problema que pudesse acontecer. E aí o que acontece? Acho que todo mundo, não sei se, enfim, não sei quantos anos vocês têm, que vocês têm aqui, se vocês são novinhos, não sei quantos anos vocês têm, mas isso, na época, isso causou uma expectativa muito grande para a gente. É a primeira vez que a gente viu, enfim, não vou falar disso, porque é muita frustração. Não quero falar disso. Não quero. Enfim, vou pular aqui, porque, enfim, eu começo a ficar irritado. Comunidade Financeira Internacional tratou de retirar os seus investimentos do país, gerando uma nova crise cambial. Além dessa questão da... da... da retirada dos investimentos estrangeiros, ainda teve um outro fator. Não como a gente citou anteriormente, que era a dívida externa privada, aquela dívida que as empresas obtinham do exterior com custos menores para poder financiar o governo, nessa época, metade de 2002, assim, mais ou menos, essas empresas decidiram antecipar os pagamentos desses empréstimos. Então, além dessa questão de fuga de investimentos, ainda teve esse problema que foi a antecipação das dívidas do setor privado. Então, isso... o dólar dispara. em mais uma vez o governo, na época era o governo do Fernando Henrique, naquela época o governo de transição foi feito um acordo para a FMI e mais uma coisa de FMI. Era um acordo de... Acho que na época foi 15 bilhões, não sei, 20 bilhões. Bom, porém, uma forma, como falamos de demonstrar o mercado a intenção de continuar o programa econômico anterior, o Lula nomeou Henrique Meiret, presidente do Banco de Boston, para a direção do Passeio. Então, enfim, aquilo que... aqueles investidores que estavam morrendo de medo, quando o Lula nomeou Meirelles, ai, graças a Deus, voltamos lá, vamos voltar ainda este ano no Brasil.